Ai.... Onde que a gente está? Na vela! A gente conseguiu! Ae! Agora vai dar pena! Hã? Não senhor! Não senhor, não é que eu não tenho palco essa linha? Ah não! Hum? Passa! Passa! Ah... ótimo trabalho! Eu não vou ficar aqui! Mas não corre! Parade e aí seus heróizinhos de nada! O que a gente faz com ele senhor? Leva para o buraco! Passa! Passa, bando de Odel! Entra! Vai, vai! Seguindo em frente! Anda! Vai! Agora acabou! Que situação mais triste! Gente, são salvadores! São salvadores! Valeu! Desta vez a gente vem com um reforço melhor ainda! Uuuuh! Já sei! Esses dois te dão um auxílio que eles são bons no caso! Vamos! Você vem com a gente! Ah tá! Espera aí! Mas e eu e os... Calma gente! Vocês vão pra lá e vocês vão pra lá! Odel, eles vão no trabalho! Isso aí gente! Muito bem! Vem! É só descer! Bora então! Tá ali! E agora? Continue em me seguir! Ela me deu pão de ketchup, você acredita? Eu não deixava! Agora ainda por termos um protocolo de barulho! Eles podem desenterrir a casa. PrecHA тебя clima! Ah claro! Beleza! Aqui se iniciou o processo! Bora, b... Aqui... Só mais umas marteladas e pronto. Aqui está seu suporte. Agora eu posso pegar, né? Eita maluco. Ainda tem que encantar. Isso, assim. Ótimo. Agora, gente, eu vou ensinar vocês a lotar. Vocês fazem assim. Você quer? Não, não, não. Não consigo nem olhar. Não, não, nunca falaram. Eu posso pegar. Ah, ótimo. Ah, valeu. E você mexe aqui? Ah, é? Estamos chegando lá, gente. Pronto. Essa é a minha casa. Hum, da hora. Vou começar. Eita. Vai e gira. E vai e vai e gira. E vai. E vai mais uma vez. Aqui. E gira e vai. Muito obrigado. E continua indo. Que coisa boa. E está pronto. É só. Agora é só parar de encantar e pronto. Nossa. Ele está muito poderoso. Você tem. É muito pesado. Gostei. Renda-se. Tá, sou eu agora. Vai. Aí, gente. Nós voltamos. Está pronta. A nossa arma. Aê. 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 Por esses pavados aí. Alguns é pesquivões. E vai uma armadurinha. Não é? Pisa deus. Aê. Aê. A gente gostou. Ótimo. Vamos. Hã? Não estou ouvindo nada. Hã? Toma! Que? Para cima deles. Mas vamos acabar com todos os pavados. Você fala? Não, não. Não, não. 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 É. Vai, cavalo. Ei, tem prisioneiros fugindo. Não, não. Deixa a tira. Ah mas eu não vou deixar. Mas cadê a gente? Vocês estão entendendo? Ajuda lá, refúgio! Eles estão tacando demais! Vá lá refúgio. Bora lá então. Pode parar cavalo. A gente segue a pé. Mas não sem iluminação. É claro. Qualquer perigo pode estar ali. Caverna tensa. Muito cuidado amarelo. Pode aparecer um móvel a qualquer hora. Calma, não, por favor, não! Vê se vaza! Você também! Ei! Amigo, calma! Hum... Ah é! Uma comidinha como a gente estava fazendo aquele dia. Mas você pode ganhar muito mais comida se você fizer o seguinte. O Rei Marrom aniquilou seus dois parceiros ou familiares. Mas a gente pode ajudar você a aniquilar o Rei Marrom de uma vez por todas e ter a sua vingança que a gente também está procurando. O que você acha? Eu acho que ele não gosta... Esquece! É! É! Então são vocês os lúdios lutadores. Vexis, pega eles! Salve! Até para a senhora! Você não vai levar o saldão! Não, Luizão! Não, Luizão, não! Não, não! Quê? No meu turno, não! Se lê! No meu turno, também não! Eita, agora o Bicerreiro é um profissional de vossa prepara! Acho que ele consegue vencer! Que? Não precisa de vir a pala real! Sai! Consegui! Não, mas não vai lutar, sim! Peguei! Sai! Não, não! Agora acabou! Aí, Azul, viemos pra dar uma ajuda! Me empresta, gostador! Bora! Bora! E? Não vai, Ju, recua, recua! Alô, sopa, temos que ir pra casa, corre! Recuar, recuar! Recuar, recuar, repito! O que é isso, vocês são melhores! Isso é melhor! Agora a gente vai sair daqui, tudo com devastador de terra! Valeu aí, village! Azul! Nunca esqueçam! É vai e gira! Bora! Será que alguém já esteve mais condenado que vocês? Um bloco numa mão, o outro na outra! Acho que eu vou usar esse aqui por enquanto! E o outro? Bom... Hã? O que a gente faz? Sai daqui! Sai! 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 Não! Agora... Acabou a direita... NÃO! Vai daqui, esmalhe a todos! Amigos! Bora lá, já! Vai correr pra voltar! Mas eu não vou falhar tão cedo! Vai, devastador! Acaba com a raça! Vai! Eu não sei o devastador de terra! Sai! Vai! Eu não sei o devastador de terra! O que é isso? Nossa! Não, a gente vai te levar pra baixo, assim, vai ver a vista! Não, sai! Você vai dar uma janela agora também? Sai daqui! Sai! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Para! 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 Não, não, não! Não, não! Você merece! Acabou aqui! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Agora é mais que um poder principal! Eu nem sei o nome de tanta força! Não! Corre, barulho! E com isso, ninguém vai me impedir de dominar o mundo! Continue! Essa animação não foi feita por um cara! Tu já sabe, né?